Olá pessoal tudo bacana? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu botei uma gai de pichão naquela poleira ali ó. Vamos ver o que sai lá. Vamos que vamos em. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem é você? Quem é você amiguinho? Quem é você amiguinho? Que pancada bonita, hein? Vamos lá. Vai lá, avisa o pessoal que eu cheguei, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chega a arrastar o caiaque. Que sulapa, velho. Vamos lá. 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 é um pacu cara do bicho a violenta essa briga é gostosa o bicho a violenta o bicho a violenta a violenta o bicho a violenta o bicho Oh, bicho, bruto! Um, 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 bicho, bruto!